Ela deixou um bilhete, dizendo que ia sair fora Levou meu coração, alguns CDs e o meu livro mais da hora Mas eu não sei qual a razão, não entendi porque ela foi embora E eu fiquei pensando, como foi e qual vai ser agora Meu quarto pede sua arrumação, minha camisa ser cheia Metade de mim foi, já não me sinto inteiro Me deixou um bilhete escrito, eu nunca vou te esquecer Em tudo aquilo que foi dito, e ela foi assim Sem dó de mim, deixou minha troca de seu DVD do Chapim Mesmo sabendo que eu prefiro Chaves E as guloseimas finas, ela me deixou só três Eu tenho que rir pra não chorar, tentando se esquecer Mas eu só consigo lembrar, não sei se outra preta vai tomar o seu lugar Mas com tantas opções, eu acho que vale tentar, né? Até porque você já tá em outro lugar, né? Comigo você nem deve mais se importar, né? Então faz favor, esquece de mim O fim da nossa história foi assim Dizendo que ia sair fora Levou meu coração, alguns CDs e o meu livro mais da hora Mas eu não sei qual a razão Não entendi porque ela foi embora E eu fiquei pensando Como foi e qual vai ser agora?